ta ta marcando Alex? pitô e a pitô oi gente sobe lá abre time abre, abre, abre 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 vc 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 Não tem ninguém aqui. Ai, que fico. O velho me dá água, me dá água. Você tá filmando? Vai filmar por depois. Vai filmar. Ai. Eu me dei pouco. Vem que tamo bebe, vem que... Ele quer beber água. Acabou? Tá bem. Vai bem rápido. Eu vou tomar um cheijo. Vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir. Ca por bem. Vai subir. Vai subir. Ca por bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Hey, dá forço. Cavado. Cavados. Vai. Cavados. Vai. Não, vai filmando que eu quero o técnico. Não, vai partir. Vem, vem, vem. Eu quero que eu quero. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Por favor, vou dar pra cá. Quem vai filmar? Quem vai filmar, por favor. Tá bom, viu? Obrigado. Ah, eu tô aqui. Vai! Ai, oi, oi. Vai! Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Tá aqui, gente! Abre! Abre! Abre embaixo! Eu não lembro que dá bola, gente! Vai! Abre, abre! 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 Vai, 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 vai! Vamos! Dá no gol! Vai, vai, vai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?